Então, esse que é o negócio. Falando nisso, nós podemos voltar, então, ao assunto da penúltima aula, em que eu ainda estava explicando, a partir da diferença entre filosofia e cultura filosófica. Se você pegar um dicionário de filosofia, uma enciclopédia de filosofia, você tem ali mais conhecimento de filosofia do que jamais houve na cabeça de qualquer filósofo. Uma vez eu estava fazendo para a Fundação Odebrecht, um projeto sobre a filosofia no século XX, e eu fiz ali a lista dos 300 principais filósofos do século XX. Quando eu terminei a lista, eu perguntei qual desses conhecia bem a dos outros 299. Resposta, nenhum. Mas qualquer dicionário conhecia muito mais do que isso. Então, isso significa o seguinte, que há uma grande diferença entre você acumular conhecimento sobre a filosofia e você exercer a filosofia. Você conhecer toda a história da pintura faz de você um pintor? Não. Mas na filosofia parece que você conhecer a história da filosofia, você fazer exposições da filosofia dos outros, parece que torna você um filósofo. Isto é fraude. Qualquer sujeito que diga que é filósofo, porque eu fiz um trabalho sobre a filosofia de Hegel, eu escrevi não sei o que de história da filosofia. É fraude, ele está enganando você. Ele não é um filósofo de maneira alguma. Ele pode ser até um erudito em filosofia. Veja, no Brasil ninguém teve mais erudição filosófica ou musical do que o Otto Maria Carpó. E ele algum dia foi filósofo ou músico por causa disso? Não. O Otto Maria Carpó entendia tanto de música que ele não ouvia disco, ele lia partitura. Quantos músicos são capazes de fazer isso? Músicos profissionais. Eu acho que o Vila Lobos não conseguia fazer isso. De vez em quando ele iria tocar um disquinho pelo menos. Mas o Otto Maria Carpó fazia isso, mas ele não é capaz de tocar nem campainha. Do mesmo modo na filosofia. Ele tinha mais cultura filosófica do que qualquer dos filósofos que estavam exercendo filosofia naquele momento. Isto o torna um filósofo de maneira alguma. Ele é um historiador e crítico. Um homem da erudição e não da filosofia. Então isso significa o seguinte, que toda esta noção da filosofia como erudição é uma fraude. A filosofia difere da erudição filosófica como a música difere da história da música. É uma coisa simples, depois que eu expliquei. Mas no Brasil parece impossível entender isto. Então se você pegar 99% dos caras que têm diploma de filósofos, eu me mostro uma obra filosófica que você escreveu. Não tem nenhuma. Tem só estudos sobre a filosofia de fulano, sobre a filosofia de fulano. Nunca eles pegam um problema filosófico e o tratam como filósofo. Porque não são capazes disso, não tem o treinamento para isso. Simplesmente a técnica filosófica não lhes foi ensinada. Então é assim, é uma escola de pintura onde não tem ninguém pintando. Muito bem, então o que é propriamente a filosofia? Nós não podemos acompanhar, por exemplo, se você pegar a introdução à filosofia do Batista Mondin, que é um autor italiano bastante conhecido no Brasil, ele vai dizer que as ciências se ocupam de aspectos seletivos da realidade, após que a filosofia se ocupa do todo. Mas que raio de todo é este se nem o todo da própria filosofia e o filósofo consegue conhecer. Então não pode ser isto. E no entanto, esta ambição abrangente faz parte da filosofia. Isso quer dizer, um filósofo pega a totalidade do conhecimento que seja acessível a ele. E o que ele faz com isto? Ele cria dentro disso um senso de harmonia. harmonia cognitiva. Não quer dizer que ele vai reunir tudo numa doutrina abrangente, totalmente lógica, que prove tudo do começo até o fim. Já tentaram fazer isso, não dá certo. Então não se trata, vamos dizer, da coerência lógica, mas da harmonia. Harmonia é um conceito eminentemente estético. Isso quer dizer que a harmonia não é só a coerência da doutrina filosófica. Uma doutrina filosófica pode ser inteiramente coerente em si mesma e ser totalmente divergente da realidade. Eu vou te dar um exemplo. A doutrina de Spinoza é assim. Ela busca a coerência lógica no grau máximo possível. E daí no fim ela vai dizer o conhecimento por experiência não nos ensina nada. Então isso quer dizer que só a lógica do Spinoza ensina alguma coisa. O resto de tudo que você viu, que a ciência descobriu, tudo não ensina nada. Então o conceito é evidentemente doido. Ele criou um universo abstrato e ele acredita que só aquilo é realidade. Fora daquilo não é realidade nenhuma. Bom, o que ele está fazendo, você não pode dizer que não é filosofia. É filosofia, mas é evidente que é uma péssima filosofia porque a noção de harmonia que ele tem é reduzida à coerência lógica interna do discurso. Ora, se você reduz a harmonia a isto, então não se trata de uma harmonia cognitiva real de um sujeito real. Trata-se apenas da harmonia entre papéis, entre coisas escritas. Isto reduz o filósofo a uma espécie de artista. O artista é o sujeito que quando termina a forma da obra que ele quis criar, seja uma estátua, seja uma música, ele não tem mais nenhum compromisso com aquilo. Ele pode esquecer tudo no instante seguinte que a obra está feita porque o objetivo da arte é criar objetos materiais. Pode ser uma estátua, uma música, um livro, uma peça de teatro, etc, etc. Ora, na filosofia isso não serve. Por quê? Porque o filósofo, quando pôs o ponto final no seu livro, ele não parou de filosofar, ele continua filosofando. E esta continuação pode modificar o sentido do que ele escreveu antes. Então, isso significa que a harmonia que o filósofo busca não é só de uma doutrina que ele escreveu, mas de uma atividade cognitiva real que ele desempenhou e continua desempenhando. Então, é a harmonia, vamos dizer, da consciência com o conjunto dos objetos conscientizados. Isso significa que nenhuma filosofia jamais completará uma doutrina abrangente. Nunca. O objeto dela não é criar nem a doutrina omni-explicativa nem explicar em particular isso ou aquilo. O objeto da filosofia é criar a alma capaz de vivenciar de modo permanente a busca da harmonia entre o seu conhecimento e a sua realidade. É por isto que nós, quando vemos a obra inteira de Platão, que sem dúvida é o grande, é o pai da filosofia. Podemos dizer que Sócas é o avô, mas ele é o pai. E Aristóteles é o tio. Ou padrinho, como queira. Em nenhum momento Platão explica a sua doutrina. Ele coloca os problemas, analisa sobre vários aspectos e quando vai chegando na hora de oferecer a solução, o que ele faz? Ele expõe um mito. Ou seja, ele expõe a possibilidade da solução em linguagem simbólica, em linguagem artística e não em linguagem doutrinal. Claro que existe a famosa doutrina não escrita que foi conjeturada pelo Giovanni Reale e por outros autores, inclusive o nosso Mário Ferrado Santos com um brilhantismo fora do comum, mas nós sabemos se Platão realmente expôs essa doutrina. E também nós vemos que longe de ser a doutrina que fecha tudo sobre todos os aspectos, ela cria mais problemas do que resolve. Então, mas se o maior dos filósofos não tem doutrina, o que ele está fazendo? É simples. A finalidade da filosofia não é criar doutrinas, mas é criar filósofos. Por isso que Platão definia a filosofia eminentemente como educação. Foi uma coisa que quando eu li o livro clássico do Julius Tenzel, Platão, educador, quase me fez cair de costas. Platão não estava criando uma filosofia, ele estava criando filósofos que vão continuar com esta busca da harmonia cognitiva pelos séculos dos séculos, porque a presença deles é o que garante para a cultura inteira o mínimo de harmonia e unidade sem o qual ela viraria um caos. Estão entendendo? Isso significa que o Jean Piaget não estava totalmente errado quando ele disse que a filosofia não nos dá conhecimento, mas um senso de orientação. A expressão está errada, mas o que ele quis dizer está certo. A filosofia não visa a nos passar doutrinas que todos nós possamos subscrever, mas visa a nos dar um senso de orientação de modo que as várias doutrinas e teorias que chegam ao nosso conhecimento façam algum sentido. Isso quer dizer que sem a filosofia a filosofia a cultura perde totalmente o senso de unidade de coerência de harmonia e se torna um caos e pura opressão. Então, perguntar a utilidade da filosofia é que a filosofia é mais útil do que todos os demais conhecimentos, é evidente, mas ela não visa a substituir esses conhecimentos. Por quê? Os conhecimentos estão continuamente aumentando. À medida que aumentam os conhecimentos aumentam os problemas filosóficos. Então, isso quer dizer que a filosofia feita no século passado não serve mais para nós. Nós temos que passar por ela, por quê? Nós temos que aprender a técnica que eles tinham. Mas a técnica deles não vai bastar para nós, nós vamos ter que continuar desenvolvendo. E em cada geração vai ter que ter novos filósofos que sem conseguir nos dar a doutrina total para ser ambicionada por malucos, asseguram aquele mínimo de integridade e harmonia sem o qual o mundo se torna um caos. Veja, quando você vê o pessoal da física tentando buscar a teoria final, quanto mais você tem a teoria final, mais você entra no caos. A ambição da teoria omniabrangente ela é louca em si. O ser humano não vai ter isso nunca na vida. Nunca. A partir da hora que ele tiver a doutrina final, a mera presença da doutrina final criará problemas que ela própria não pode resolver. esta é a condição humana. Então, daí, absoluta necessidade da presença de filósofos a cada geração. Muito bem. Então, quando eu digo o que eu quis fazer, quis fazer uma política para o Brasil, quis fazer um plano para o ministério do não sei do que, claro que não. Eu quis fazer uma fábrica de gênios, uma escola de gênios e eles estão aparecendo. eu acho esse menino, o Ronald Robinson é um gênio. O Ronald Robinson quando chegar na minha idade, ele provavelmente será um filósofo melhor que eu. E é para isso que existe o professor, meu Deus do céu. Se é para o aluno sair pior do que o professor, nada adianta, é evidente. Quer dizer, a verdade é filho do tempo. Cada geração vai dando a sua contribuição e a que vem depois ela tem que ser mais completa do que a anterior. Nunca vai chegar na completude total. Isso não é para nós, isso é só para Deus. Mas, os filósofos são os garantidores da unidade mínima do conhecimento, unidade que mais propriamente se chama harmonia. Nesse sentido, eu recomendo muitíssimo o livro do Nicholas Rescher, Harmonia Cognitiva. Eu, quando criei a minha definição da filosofia como unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa, eu não havia lido esse livro. Mas, vendo esse livro, eu falava, olha, eu tinha mais razão do que eu mesmo pensava, porque ele mostra que a harmonia cognitiva é o centro de todo o conhecimento. O conhecimento não é, assim, vamos dizer, a prova empírica, a prova lógica ou a completude, não é nada disso, é esta harmonia cognitiva. Este Nicholas Rescher é um monstro de erudição e, ao mesmo tempo, é um filósofo. É uma coisa difícil de você juntar, por exemplo. dificilmente você encontrará, por exemplo, alguém mais erudito em história da filosofia do que o Zeller, autor da história da filosofia, que eu sempre adorei os livros dele, ou Giovanni Reale, mas eles não são filósofos nesse sentido. Eles estão criando a cultura filosófica. Então, eles estão para a filosofia como o historiador da música está para a música. se você ler a história da música do Carpó, é uma beleza, é uma beleza. Nenhum músico conhecia tantas músicas quanto ele, mas ele não sabia tocar nem apito, gente. Não estou colocando uma coisa acima da outra. Às vezes, um historiador da música pode ser melhor do que os músicos, claro. Na sua área, ele é melhor do que o outro na área dele, mas uma coisa não é a outra. Deu para entender? Então, é isso aí. Até a semana que vem, muito obrigado. Hoje não vou responder perguntas.